Eu vou dar um monte no dia, no marinho, no cristal E a rata Na esta você arrasou, não sei lá Alegria, essa alegria é difícil de conseguir, né? É, Milton? Se não fosse a música, hein? Porque eu não aguento essas doces cabalais de realidade Toda vez, já disse, né, Milton? Eu copo no meu estúdio, me meto na praia Que a minha vai ficar dentro do estúdio Eu e a música, a música e eu E os meus amigos, e a minha família E aí, vai meu céu, lá tô salva Lá todo mal, nada existe Tudo resiste Alegria agora Agora e amanhã Alegria agora e depois e depois e depois amanhã Alegria agora e amanhã Alegria agora e depois e depois amanhã Essa alegria é minha fala Que declara a revolução Revolução, revolução Essa alegria é minha fala Que declara a revolução Revolução Essa arte que arde De um pouco que invade Essas duas de clave só E de multidão Essa arte que arde De um pouco que invade Essas duas de clave só E a do mais E de multidão E a gente dança, a gente dança A gente dança, a nossa dança A gente dança, a nossa dança Teada da dançada vem azul É a cor de um país E cantando ele diz Que é feliz e chora Pra guardar o espírito azul É a cor de um país E cantando ele diz Pra humanizar a cidade Alegria agora e depois e depois amanhã Alegria agora e depois e depois amanhã Alegria agora e depois amanhã Alegria agora e depois e depois amanhã Continua na rua Essa alegria é minha fala Que declara a revolução Revolução, revolução Dessa arte que arde De um pouco que invade Essas duas de clave só E de multidão Dessa arte que arde De um pouco que invade Essas duas de clave só E de multidão Alegria 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 O carnaval é sádio da manifestação Alegria 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 Obrigada, Ana Ana, agora seria você. Você sabia que era grande isso. Você sabia que era grande isso.